Após a conclusão da revitalização da Avenida Barão do Rio Branco e Rua Vidal Ramos na região central de Rio do Sul, continuam os trabalhos de melhorias em vias da cidade que estavam muito danificadas, principalmente após as enchentes no final do ano passado. Vários consertos estavam sendo planejados para melhorar a infraestrutura da malha viária. Agora, o serviço se concentra em trechos da Rua 15 de Novembro, no bairro Laranjeiras, e também na Rua Venceslao Borine, no bairro Cantagalo. Esta via será praticamente toda recapiada em aproximadamente 2.300 metros de extensão. Os serviços já começaram com a retirada de partes do asfalto danificado. Os motoristas devem prestar atenção ao passar pelo local que está com recortes na pista. O investimento para o recapiamento da Rua Venceslao Borine será de R$ 2.743.106, sendo através de um convênio da Prefeitura de Rio do Sul com a Casam. Jefferson Kines para RWTV, o Alto Vale passa aqui. R$ 2.743.106,